E aí, meninos? Beleza? E aí, vai rolar uma legião, então? Bora, vai, será? Vamos! Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação? Será Que nada até pode ser? Será Que é tudo sem pó? Será Será Que vamos conseguir vencer? Oh 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 Nos perderemos em rimontro Na nossa própria criação Serão mentes inteiras No meu primeiro de destruição Caemos acordados Imaginando a nossa solução Pra que nosso egoísmo Construa o nosso coração Será Só imaginação? Será 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 Que nada vai acontecer? Será Será Pra que Se é Sem querer Quem Quem Vai Nos proteger Será Que nós Tem que Responder Eu Eu Nem Nunca Eu 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 sei o que será Será? Será?